O que é o projeto de reconhecimento dos títulos brasileiros de 1959 a 1970? Doutor Roberto é o coordenador do projeto, já houve conversa com o doutor Ricardo Teixeira, presidente da CBF, inclusive com apoio até do João Avelange, que foi o nosso grande presidente da CBD na época da conquista desses títulos, existe uma equipe de jornalistas pesquisadores, de 61 a 66 foi o Santos, que é o único e legítimo pentacampeão brasileiro, que foi reconhecido pelo João Avelange num evento do Neste Médicos, terça-feira passada, lá na CBF, ele falou pra mim lá numa conversa à parte, de que realmente o Santos é o único pentacampeão, porque ele ganhou cinco títulos seguidos, todos os comerciores envolvidos, o doutor Roberto já tratou de conversar com o Fluminense, o Rio, o Botafogo, também o Fluminense Gerardo Cruzeiro, o Bahia, o Santos e o Palmeiras, são seis times, né, esses times vão recuperar seus títulos como campeão brasileiro de futebol, e o Santos acaba ganhando com essa brincadeira, seis títulos, será publicado pelo CBF através de um comunicado oficial, documentado, e pra isso tem um book atrás disso, o Santos vai ter o maior número de títulos brasileiros. Não é possível, e eu estou conversando com o doutor João Avelange, de que, como é que nós vamos explicar pros nossos filhos, nossos netos, de que o PME nunca foi campeão brasileiro. Isso é um absurdo, né, não existe nenhuma dúvida de que esses terão de ser reconhecidos, eles serão reconhecidos. Isso já está prometido que o doutor Ricardo Teixeira, João Avelange, que assina, inclusive esse mundo também conosco, nós seremos octacampeões brasileiros de fato e de direito. Muito obrigado, velho.